Porra, caralho, gol do Gabi, gol, 1 a 0, 1 a 0, nego, nego, porra, amigo, 1 a 0, o cara, o 10, ele, para a galera hater infartar, Gabi, 31 gols na Libertadores, o maior brasileiro da história, 31 gols, o maior brasileiro da história da Libertadores, Gabi, gol, chupa! Uma vez, Flamengo, Flamengo, até morrer, oh meu Mengão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro, a alegria de ser rubro negro.